Aqui é cada qual com sua droga e crença Pensa onde o diferente morre Sem fazer o que gosta e se afoga na indiferença A religião virou um estado Vendo fiel como torcida organizada Ganhando igual o crime organizado Pai, me perdoe se eu não fui tão crente Por querer saber demais E saber que quanto mais nós sabe Menos nós sente é quente O questionamento espiritual Me fez crer que geral tem um pouco de Judas e Jesus Impotência Acontece Ah, não falei não Ah, você foi só primeiro? Não, é só beatinete, hein Vai soprano Nossa Batalha em Guarulhos E a gente segue avante É batalha do estudante Batalha do estudante Batalha em Guarulhos E a gente segue avante Isso é batalha do estudante Batalha do estudante Tá ligado, mano? É batalha do estudante Isso não condiz Lembro da frase do estudante É tão feio Não cabe nem no iPhone X Tô batendo em você, não Bato no RAP, jão Tu não consegue o seu destino Hoje é para um caixão Suas rimas não encaixam Hoje você é caixão Não consegue fazer na rima Agora, mano, não consegue, irmão Agora que eu te mostro, mano O peixe falou que cê é pregador Mas não consegue É só rato de varal JP, fogo, pregador E tu não consegue, então agora, meu mano Não consegue, sem pudor O Mota respeita a palavra É tipo de Deus O meu RAP, então agora, Mota, é pregador Sem maldade Sem maldade Meu mano, você fala até de pregador Só que no beat eu vou ter que bater As mina aqui é pregador Porque todas são secas com você E aí, cê não pegou essa aqui Cê tá ligado, rima é necessária Rima precária Vai me levar pro caixão, cuzão Sou dono da funerária Você tá ligado, eu falo o que aconteceu Falou de iPhone, atrás do seu iPhone é vazio Porque a maçã você comeu E aí, cê tá ligado, mano Esse é o teu burro Já tá com caixa no beat Sabe, né, meu mano Que cê é vagabundo Mas eu não me iludo Tá ligado, mano Então se assemele Cê falou que vai me levar pro caixão Vou ir pro mundo dos mortos Porque eu me identifico com ele Só não pisar no caixão Só não pisar no meu morto Cheguei no trapagode Cês ouviram as rimas Quem começou foi o Mota Barulho pras rimas do Mota Barulhos, barulhos, barulhos pro JP Pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Pra fazer aquele flow Aquele flow, aquele flow, aquele flow Mano, mano Para de ser Chato, cara O cara é chato, mano Fica falando Enquanto o beat não tá tocando Mas cê sabe mais aqui Se o nosso corpo é um instrumento Seu coração que tô tocando J faz a rima boa Você não consegue fazer rima Sabe que são infelizes Por isso que seu coração tô tocando Você é só tocando Atenção pelo nariz E aí, calma, mano Você falou de iPhone Yeah, uh Só que rima no meu parça Eu tô tipo drone Mano, eu tô levitando Sabe que o talento Você não concebe Porque mano, se o assunto é iPhone Murro na sua cara Sou Steve Jobs Bagulho que é louco Truta Eu não sou o Steve Jobs Mas eu faço a rima boa Truta Que é 7'9 E eu tô com minhas mobs Ó Cê não é Steve Jobs Cê não é Steve Jobs Você é só um baba ovo Cê é o Steve Blow Jobs Tô te montando no clima Porque o moto assassina Olha que eu chego e me assina Eu vim para te matar Cê falou que as mina é seca comigo Uma coisa eu vou te explicar Porque mano, você corre perigo Sabe por que não é seca comigo Nessa vida agora você perreca Na verdade quando elas eu mota Rimando ela sempre me seca Entendeu? Nossa Bora separar Jão Terceiro 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 Nossa Quem quer ter querido O rapido cabuloso Grita Sangue Sangue Quero ver matar ele Não consegue mano agora Te falo não do deboche Eu não comi a maçã Fui no Mac e comi um Macintosh Eu não consigo fazer uma rima Agora mano que demorou JP é ruim Apple Sem maldade não é fast food Essa rima que mano I need Na verdade cê é o fã da minha rede social Você é o first feed Bagulho que é louco mano Cê não pegou Cê tá ligado agora então pode pá Eu esqueci a punch Mas sabe que no próximo verso mano Eu vou te matar Não fala de fast feed Meu rap agora é tipo feed Não consegue mano Eu sei se a pateia Agora pede um rap feed Não consegue fazendo uma rima Então na improvisação Lógico que eu sou um feed Feed significa alimentação Mano Sem maldade Ei Oh Yeah Mano 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 Você falou até de rap feed Cê tá ligado Mato nesse instante Na verdade mano Eu sou o pinguim Tô de terno Tô sempre elegante Bagulho que é louco mano Cê não pega Tá ligado que eu faço canção Porque mano Eu sou o cavaleiro das trevas Você é o pinguim Cê não passa vilão Pinguim de geladeira Ei Te matou a sangue frio Ei Na verdade agora mano Ei Você tá num ponto frio Ei Te matou a bola de mano Você que mano Agora é um arrepio Ei Cê tá num ponto frio O mal tá caldo a calafrio Mano Calafrio Mano Sem maldade Você falou de geladeira Que você fica em choque Sabe por que você fica em choque Não é Electrolux É o Electrolok Tá sentindo Calma aí Calma aí Calma aí Ó Truta Você falou até de ponto frio Sabe em que ar que você cai Porque eu tenho todas as geladeiras Mano É os pinguis do papai Demorou Tô até aula de matemática Cê não consegue Agora fi Fala de geladeira mano Vai no Braz Tem pi Tu não consegue ver Agora mano Que eu não no instante Agora eu te piso Vai eu te piso No Braz Tem pisante Ó Mano Você falou até de Braz Só que aqui eu sou sagas Canta coisa rima Não tô entendendo o vídeo Sabe mano Eu rimu demais Mano Você falou de Braz Só que aqui te faltou oxigênio É que eu sou muito inteligente Então eu vou na Santa Efigênio No Caralho Acabou 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 E a set de gol Acabou Acabou É infinito Quem foi o melhor MC Do round Barulhos Barulhos Para quem gostou Das rimas Do Mota Barulhos Barulhos Para quem gostou Das rimas Do JP Claramente Mota Beleza Passou de ativo Passou de ativo Acabou